Olá pessoal, como é que vocês estão aí do outro lado? Espero em Deus que vocês estejam bem. Estamos aqui para mostrar para vocês aí mais um projeto, fazer uma porteira no lugar, independente do terreno que você tem na sua propriedade, da cerca onde você quer fazer. Se for igual essa minha, que é uma cerca que está descendo aí, vem desde aquela outra porteira que é ali em cima, descendo, aí aquela lá já ficou mais baixa, está vendo? Eu fiz ela no chão e coloquei no lugar, ela não tem o mesmo acompanhamento da cerca. Então se você tem um lugar na sua propriedade igual a esse, quer fazer uma porteira para ela ficar top de verdade igual a essa, então segue o passo a passo aí. Mas antes, quero agradecer a Deus, independente de religião, é algo que eu tenho no meu coração, agradecer a Deus por tudo. Então obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade infinita em nossa vida. Abençoa, meu Pai, a cada uma das famílias, das pessoas que fazem parte desse projeto, que assistem esses vídeos, que sonham com a pecuária, que sonham em ter uma terra, em morar no sítio, em ter a tranquilidade do sítio. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então bora, pessoal! Cuida! Vamos para o vídeo! Quero dizer para você também, se inscreve aí no canal, em algum lugar aqui no vídeo, ou aqui, ou aqui desse lado, vai estar inscrever-se. Você clica nele, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, deixa o joinha para poder você fortalecer o canal. Quanto mais joinha tiver, mais forte o canal fica. E também compartilhar com os amigos, que é para poder nós chegar nos 100 mil. Então bora! Aí está a porteira! Então, o porquê, pessoal, de fazer ela descendo. Se essa porteira tivesse, ó, olhem só, naquela altura ali, ó, certinho, ó. Ô, deixa eu ver, cadê? Cadê minha mão, meu Deus? Ela está aqui, ó. Então ali, ó, se ela tivesse aquela altura e viesse para cá, ela terminaria aqui mais alta, ó. Se ela fosse bem retinha, se ela estivesse no nível, ok? Então ela estaria mais alta ali. Então ficaria desproporcional, não ficaria tão legal o quanto eu acredito que essa ficou. Vocês estão vendo aí atrás de mim, né, ó, para poder vocês ver sem eu. Ó, olha só como é que ela está acompanhando a cerca. Então, como é que eu fiz? Segue o passo a passo aí adiante, que vocês vão ver, vai ficar muito legal. Se tiver um terreno na sua propriedade descendo, pode fazer desse jeito que dá certo. E é fácil, você não precisa de duas, três pessoas para lhe ajudar. No caso aí, o Oswaldo me ajudou porque eu tinha machucado meu braço, eu machuquei meu braço e tive um problema, então não estava podendo fazer força nesses dias. Então ele me ajudou. Mas até sozinho você faz isso, ok? Então, pessoal, também quero dizer para vocês que dicas como essa e outras que temos aí no canal, nós trabalhamos aí ao longo de cinco anos aqui na propriedade e eu sempre tive o sonho de trabalhar com gado. Morava lá no Ceará, como sempre contei essa história para vocês, e sonhava, buscava esse conteúdo na internet para ver se tinha algumas técnicas que eu pudesse adquirir para me adaptar no meu dia a dia, para a realidade que eu queria trabalhar, para o desafio que eu ia ter pela vida. Vendo que não havia esse conteúdo e não há, igual ao que nós elaboramos para você, um conteúdo completo, onde você vai ter dicas importantes, desde como você adquirir uma propriedade, as documentações necessárias, os passos que você deve seguir, observar as águas que tem naquela propriedade, o declive, o aclive, como é que ela está, os vizinhos que você vai ter ao seu redor, cada detalhe, a importância de você adquirir uma terra para poder você criar gado, manejo com gado, dicas para você curar bezerros, vender tourinhos, enfim, super dicas importantes, em algum lugar na tela aqui vai estar escrito aprendaacriargado.qbook.vip, vou repetir, aprendaacriargado.qbook.vip, acessa esse site, vai direto, esse link vai direto para uma página de vendas, onde você vai ter uma equipe preparada para mostrar para você, para te dar a assessoria necessária e para que você possa adentrar a esse projeto incrível que nós elaboramos aqui dentro da propriedade. Não foi nada feito em estúdio, foi feito dentro da propriedade, lidando dia a dia, curando bezerro, garrando com gado, fazendo para poder você estar dentro da propriedade, vendo os desafios que você vai ter que vencer, que você vai ter que conseguir chegar ao seu sonho. Então, acredite, Criargado é possível. Então, com a gente, com esse curso, volto a repetir, aprendaacriargado.qbook.vip e você vai ter sucesso e você vai atingir o seu sonho. Então, vem com nós, é uma satisfação estar com você aqui, dividir cada um desses passos que nós temos aqui elaborado para você. Grande abraço de Gilson Oliveira. Show, papai! Então, pessoal, a porteira está aí, tipo assim, ela está feita já, né? Agora falta colocar as dobradiças que estão aqui, uma dobradiça bem reforçada, está vendo? Vamos colocar ela aqui, ó. E aí você fala, mas como é esse negócio? Calma que nós vamos ver direitinho aí, está certo? Aí por que desse detalhe também de fazer a porteira no lugar? Primeiro que, aqui, ó, vocês veem que a cerca é uma cerca que está descendo, ó. Então, eu não queria fazer a porteira para ela ficar reta, porque se ela ficasse reta, ia ficar desigual aqui, né, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui, ela ia ter que ficar mais baixa, mais ou menos uns 15 centímetros por aí. Então, eu quero fazer ela de acordo com a cerca. O material está aí, o motosserra. Como a gente está aqui perto de casa, furadeira, né, elétrica. Quando não, no pasto, né, longe de onde não tem energia, a gente usa a furadeira de motosserra, essa daqui, ó. E nós estamos ali, ó, na sombra, está vendo? É, menino! Ali as ferramentas, broca, enfim. E aí está ela. Eu resolvi abrir essa trava do meio, ó, que é essa daqui. Eu resolvi abrir a régua, ó, no meio, para poder ela ficar mais leve. Aproveitei também, ó, esses pedaços de madeira que eu já tinha, para poder não cortar uma régua. E assim, economiza madeira, né? Eu já tinha esses pedaços, ó, eram pedaços como esse daí, ó. Está vendo, ó? E aí, ó, como é que a gente fez, tá? Então, passo a passo, pregamos ela na altura que eu queria. Aí, um detalhe, um pouquinho mais alto, ó, está vendo, ó? Que ela está aí, uns dois centímetros mais alto. Eu medi, eu acho que seja dois centímetros. Por quê, Gius? Porque o peso dela, naturalmente, pelo peso dela, ela vai descer um pouquinho. Então, imediatamente, um centímetro ela desce. Isso é normal, é natural. E depois, com o tempo, pode ser que ela desça mais um pouquinho. Então, a gente já fez mais ou menos com a margem ali, para poder ela ficar no lugar, ok? Eu medi, tá? Tem 30 centímetros. Você pode fazer porteira de quatro réguas, de cinco réguas. A quantidade que for, você pode fazer, não tem problema. Então, preguei a tábua aqui, ó. E nesse momento que eu preguei ela, eu preguei sozinho. Não tive ajuda de ninguém. Até coloquei... Eu tive a ajuda do sargento. Olha, que ele estava ali. Aí, eu preguei aqui, bati um prego. Bati o outro ali. O outro lá, travei. Lá, do mesmo jeito. Aí, viemos com essa parte aqui. Também prendemos no prego, né? Para poder ficar no lugar. Fizemos essas cabecinhas aqui, ó. Fora. Tiramos a medida. Passamos o esquadro. Foi cortado de motosserra, ok? Então, por isso que o acabamento não está assim tão bom. Mas depois, eu ainda vou passar uma lixadeira nela, para ela ficar lisinha. Que eu não vou pintar essa porteira aqui de pinche, ok? Eu vou pintar ela com tinta óleo. Porque aí está chegando em casa, aí vai abrir a porteira, está limpinho, tem? Aí não pode se melar, né? Então, aí bora lá. Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Aqui, eu já coloquei na mesma, praticamente na mesma medida da outra régua, ó. Está vendo? Mas as medidas entre uma régua e outra, é a mesma, ok? Então, o primeiro passo, esse. Agora, nós vamos colocar a dobradiça aqui e aqui embaixo. Aí já está calçada aí, ó. Está vendo? Aqui está calçada. Porque quando a gente colocar a dobradiça, aí a gente corta primeiro essas três pontas de régua aqui, ó. Corta essas três. Aí prega a dobradiça no palanque, no lugar dessa tábua aqui. Aí depois que colocar a dobradiça tanto de um lado quanto do outro, aí a gente vai lá para o outro lado e corta essas três réguas aqui. Aí vai ser o final do vídeo. Vocês vão acompanhando, que vai ficar bem legal. E aí, se você quiser fazer uma porteira na sua fazenda, na sua chácara, seja onde for, você pode fazer ela sozinho e pode fazer ela no lugar. Porque, de repente, o lugar não está bem esquadrejado, aí você faz ela no chão. Quando você sobe ela para cima, aí fica desigual, ok? Então, bora aqui, bora, bora, menino. Balança a boiada que o negócio está pronto. E ali está o meu amigo Osvaldo me ajudando, né, Osvaldo? Isso. Aí é o homem que vai botar a dobradiça. Eu estou meio com o braço de raio de ola aqui, rapaz. Está meio bagunçado o braço. Osvaldo está por aqui. Osvaldo, quer mandar um abraço para o povo aí, para alguém, para algum amigo seu, para a família. Um abração aí para todo mundo aí que estiver ouvindo a gente. Pronto. E já que nós põe essa porteira para funcionar. Se Deus quiser, é isso. Aproveitar. Se não passar boi, passa gente. É, aí, ó. E aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Wanderlei, lá em Alta Alegre, Wanderlei, tu é diferente, meu cumpadre. Aí, pessoal, aí já fez os furos, né, ó. Todos na medida do parafuso. Aí, um detalhe também. Deixou essa do meio para poder ela ficar firme. Aí, cortou as duas de cima. Vai colocar a dobradiça. Aí, depois de colocar a dobradiça aqui, aí corta essa do meio, empurra a porteira para lá, o que está calçado aqui, está certo? Aí, ela chega, fica rente com o palanque. Aí, prende a dobradiça no palanque. Aí, é só cortar a outra ponta lá, ok? Então, bora acompanhando aí, que já, já, menino, nós vamos abrir esse trem aí, para nós ver a boiada passar, babá. Aí, pessoal, cortou a terceira régua. Olha lá, vai tirar. Aí, ele vai jogar a dobradiça. Já está no lugar, só que não está pregada no palanque ainda. Ele vai vir com ela para cá, a calçada. Eu vou dar a volta aqui para poder vocês, para poder vocês dar uma olhada como é que fica lá. E é só marcar e parafusar. Olha lá, calça, né? Na altura, bem direitinho. Apesar que desse lado, não tem problema se, de repente, baixar ali um meio centímetro e tal. Não tem problema, não. Vamos lá para o outro lado para vocês verem como é que fica. Aí, ó, calçado. Agora é só marcar, furar e parafusar. Aí vocês vão acompanhando aí, ó. Pronto. Aí vai furar esses parafusos com arco de puia. Eu tenho até um motosserra ali que é furadeira, né? Mas ele não está funcionando. Vai fazer a primeira parte ali na furadeirinha, né? Que vai melhor. E depois finaliza com a outra. E aí vocês vão acompanhando. Daqui a pouco a gente corta lá e vê se a porteira abre. Vamos ver se abre a porta da esperança, menino. Não é, Silvio Santos, não. Mas tem as porteiras da esperança aqui. Então bora aqui, bora, bora. Balança a boiada. Êêêê! É nóis! Aí, pessoal. Aí colocada a dobradiça, está vendo? Embaixo. A família ali toda reunida, ó. Olha que maravilha. Agora vamos cortar. Ela deu uma bacadinha, né, ó. E era de lei mesmo. Até porque, também um detalhe que eu vou explicar. A broca que nós furamos aqueles parafusos do palanque, ela era mais grossa do que a medida do parafuso. Então foi por isso. Eu vi até quando a dobradiça deu uma quedinha. Mas olha lá. Ficou onde eu queria, rapaz. Ó. Que bom não, Mel! Aí. É. E, ó. Show! Está vendo? Mas é bom que ela não passa. É, corta, corta. Depois eu vou botar um caibra aí. Depois eu vou colocar um batedorzinho ali naquele palanquinho ali. Mas, ó. Aí ela ficou caindo para cá, justamente, né? Você pode falar. Mas ficou caindo. Sim. Porque ela acompanhou a descida da cerca, ó. A cerca vem descendo. E ela acompanhou, ó. Está vendo? Corretinho aqui. Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês. Vocês veem aqui, ó. Ó. Na medida, ó. Então foi calculado mais ou menos isso. Deixar um pouquinho mais alto. Para poder, quando ela descesse um pouquinho, né? Aí você fala. Ah, mas ficou descendo ali. Sim, lógico, né? Ela está descendo de lá para cá a cerca. Mas o importante é que ela abre e que ela fecha. Então, se você quer fazer uma porteira no lugar. Está aí, meu filho. Fica tipo aquela ditada. Amarra o burro na orelha do dono, viu? Ó. Top de verdade, ó. Ela chega baixa aqui, né? Mas aí, quando ela chega lá, vai para a posição que realmente a gente quer. Aí eu vou colocar um batedor depois e tal. Vou pintar ela de preto para ficar bem bacana. Então é isso. Faça uma porteira no lugar com facilidade. Então, pessoal. E para a gente finalizar. Ali está um cachorro da cidade no sítio. Olha. É, menino. Então, para a gente finalizar. Quero mostrar aqui para vocês a tranca que eu coloquei aqui. Dessa própria madeira que sobrou um pedaço. Eu peguei um pedacinho, né? Aí cortei ela. Fiz um rasgo aqui, ó. E fiz ela de tranca. Então, é o suficiente. Ela vem aqui. Ó. Então não precisa estar comprando uma tranca, né? Porque tem algumas, mas aí é caro. Coloquei também essa régua aqui, ó. Com o parafuso passante. De um lado para o outro. Ali está a bacia de caro ali na minha régua, menino. Quero levar comidinha para ela. Então, aí coloquei essa régua aqui. E aí ela serve de batedor. Parafusando todas as réguas, né? Porque aí ela é a sobra aqui, ó. Olha lá. Aqui vira o batedor. Aqui também coloquei dois parafusos. É até interessante, tá, pessoal? Porque quanto mais travado aqui tiver, e ali no meio, menor a chance dela baixar um pouco, tá certo? E pintei com tinta óleo, né? Tinta óleo fosca para não ficar muito brilhosa. E aí a gente pega, tal, mexe e não dá problema da gente estar sujando, tá? Espero que vocês gostem. É um trabalho simples, mas é um trabalho muito prazeroso de se fazer. E o que eu faço, gosto de compartilhar para mostrar as possibilidades do quanto nós podemos render se assim a gente se desafiar. Tá certo? Espero que gostem e compartilhem com os amigos. Ficamos muito gratos por terem vocês com a gente aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau